Comando FVT, a preparação do Sr. Matei Sin, Coronel Maukalo, em Matei Hospital, Malásia. Porta-voz Comando FVT, Capitão Mário Guerra João Silva Hateten, Coronel Antônio Soares da Silva Maukalo, durante o tratamento do Hospital Paitai, Malásia. Também sofrem várias complicações, mas conseguem salvar a vida. O Sábado foi na Lais, no Dadao, comando FVT, a preparação do Sr. Matei Sin, Maukalo, em Matei Sin, de família Lourifila, em Malásia. Semana Coutu, eu tenho lato, eu tenho a errada, eu tenho a veterana, eu tenho uma... Durante tempo de resistência, eu tenho a sacrificação do Antônio, depois de maiores, eu tenho a errada, eu tenho a errada, eu tenho a errada, eu tenho a errada. toa Hastaные congeladas, eu tenho a errada, eu tenho a errada, eu tenho a errada, eu tenho a — Onde está a doximo desde o aeroporto para a residencia e para a funeira e a fatina preparada. Moras não é complicado, porque qualquer veterano não está, desde a Ailara. Durante 24 anos, quando a mãe mora em barra, mora no estômago, mora no estômago, mora no estômago, mora no estômago. O processo de luta na rua, o que é que a mãe mora no estômago, afeta a minha saúde. O processo de óbito, depois a mãe continuou a correspondência, a mãe mora no estômago. Onde está a doitor, a mãe mora no estômago, mora no estômago, mora no estômago. Coronel Anthony Suarez dasilo mau que a mãe morir se a lorong se a fulano dezembro, e que a mãe mora no estômago, e que a mãe mora no estômago, e que a mãe mora no estômago. Cunhan, Maucalo envolve e a valentia Força de Defesa Timor-Leste, Ocetina, Rio Roa, Ida, Toro em Loran. Coronel Maucalo Mós exerce função no dar ex-eficaz a militar e a tempo ex-presidente da República Francisco Guterres Luolo, Ocetina, Rio Nação, Resenito, Toro em Loran, Resenroa. João Carlos Zémen.